Olá, o Sistema CNA Senar promoveu uma série de ações para o público que visitou a Expo Inter e Esteio, no Rio Grande do Sul. No estande da entidade foram realizadas palestras sobre os mais diversos temas de interesse dos produtores e os visitantes também degustaram alimentos artesanais e tradicionais servidos no local. O presidente João Martins e diretores do Sistema CNA Senar também estiveram presentes na Expo Inter. Junto com o ministro da Agricultura, Marcos Montes, João Martins participou da reunião da Farm, a Federação das Associações Rurais do Mercosul. A diretoria da CNA visitou ainda os estandes da feira e participou da inauguração da Casa Senar, no Parque de Exposições. João Martins esteve também na cerimônia de abertura da Expo Inter. Veja o que mais o Sistema CNA Senar fez para os produtores rurais. Em uma live, a CNA abordou o tema da diligência devida da União Europeia e Reino Unido e os impactos no comércio internacional do agro. A Confederação divulgou a íntegra do documento, o que esperamos dos próximos governantes, com as principais propostas do agro para os candidatos à presidência da República, parlamentares e autoridades. A CNA também realizou um encontro com produtores de cacau e chocolate em Altamira, no Pará, para tratar de questões trabalhistas no campo. E a conservação de pastagens para alimentar o rebanho foi outro tema debatido durante uma live do Sistema CNA Senar. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto